E eu estava lá quando o juiz disse pra fora, esse deve ter sido o advogado que orientou vocês, pra fora se não chama a polícia para lhe levar. E eu estava sentado lá fora, como o clima estava bem tenso, chegaram dois policiais para levá-lo na porta da audiência. E eu, para não dar ocasião mais para se acender, os ânimos naquele ambiente, eu não registrei. Mas eu vi quando chegaram dois policiais. Porque, como eu falei, é um caso que envolve todo o estado de Pernambuco, não somente essa geração, mas como envolve toda a história da Igreja Evangelica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. A novela da denúncia que cinco irmãos fizeram contra mim, ao gestor presidente da IEADPE. Então, nós hoje vamos estar apresentando os itens 1.4.5 e 1.4.6. E depois, nós terminaremos esta parte da denúncia do vídeo, da análise do vídeo que eles fizeram. E vou aqui, meus irmãos, mostrar a vocês os bibilhotamentos, é assim que se diz, né? É dos vários áudios que eu passei do meu WhatsApp em um grupo, eles captaram e colocaram nessa denúncia. São áudios os quais eu asseverei e assegurei que eram meus, diante da comissão. E eles colocaram nessa denúncia. E depois dessa denúncia, uma outra fase dessa novela, eu vou passar pra vocês o relatório final que culminou com a minha exclusão por unanimidade. Mas, irmãos, antes de começarmos a ler, eu queria dizer o seguinte, olha. Olha, essa novela está sendo assistida em todo o Brasil, entenderam? No Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, em São Paulo, evidentemente, e até na Austrália, do outro lado do mundo, na Oceania. E me chegou, irmãos, um comentário de perplexidade pelo comportamento dessa igreja, influenciada pelas atitudes do gestor-presidente. E olha só, irmãos, o que diz, foi neste vídeo último meu, olha só o que diz o comentário. Fico escandalizado ao ver supostos ministros de Deus desejando o mal e até mesmo orando para que aconteça coisas ruins com o irmão Josué Augusto. Li certos comentários feitos por estes feiticeiros e fiquei de cabelo em pé. Tais como, seria bom que o Covid tivesse levado esse Josué embora. Ou então, aquele caso em que o irmão Josué Augusto levou um tombo caindo no chão e alguns crentes glorificaram a Deus ao invés de ajudá-lo. Fico ainda mais escandalizado ao ver esses endemoniados distribuindo a Santa Ceia e tomando a Santa Ceia. Um desses pastores colaboradores do pastor-presidente Caído chegou a usar o púlpito em um culto para rogar praga contra os irmãos denunciantes, desejando o câncer a eles. O pior de tudo é que esses diabos de perno e gravata pensam que vão para o céu. Nem entre os ímpios eu vi tamanha maldade como nesses dirigentes. Está aqui o comentário vindo direto, diretamente da Oceania, o continente da Oceania, país da Austrália, que tem um fuso horário de aproximadamente 12 horas. Eu estou gravando aqui, são aproximadamente umas 7 horas da noite, e lá o dia já amanheceu. Pois aí, esse escândalo tem chegado lá, do outro lado do mundo. Que Deus guarde a sua igreja. Então, meus irmãos, vamos à novela. A novela é levada a efeito por cinco atores coadjuvantes, como eu já falei, tendo o pastor-presidente da IEADPE, Ailton José Alves, como ator principal, embora ele negue, inclusive, na justiça, e demais coadjuvantes, que são pastores auxiliares. Então, esta denúncia que eles fizeram contra mim, nós estamos analisando aqui, para quem está entrando agora, é o item 1.4, 1.5. Olha só o que eles dizem aqui. Em sua cruzada verborrágica, o denunciado fala o seguinte trecho, aí ele diz aqui, Dessa maneira que eu, eles transcreveram a minha fala no vídeo, que eu vou deixar aqui anexo para vocês. Dessa maneira, a atual administração implantou e mantém um regime de governo absolutista imperialista, onde as diretrizes pessoais ou de pequenos grupos e o interesse pessoal se impõem, se estabelecem acima de qualquer chamada e vocação ministerial dos obreiros e dos vocacionados para a obra de Deus. O que demonstra o total desvio de conduta da atual administração da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Abre aspas lá em cima, fecha aspas. Aí ele diz, já no trecho, no seguinte trecho, ele diz o seguinte, Prestem bem atenção, irmãos, isto aqui foi uma denúncia que eu fiz no Ministério Público, eu depus na Polícia Federal e fiz esse vídeo informando, e esse vídeo foi o primeiro que eu fiz em 2017, e esse é o processo que eles aproveitaram para fazer a minha denúncia, denúncia contra mim, e me expulsar da igreja, do rol de membros, me excluir. Então, diz assim, o próximo trecho que eles estão analisando. Ao final, destacou que a irmã Aine encontra-se afastada do exercício de suas funções desde a sua candidatura à vereadora no ano de 2012. Eu estou aqui analisando, ele transcreveu um trecho do vídeo onde eu estou fazendo aqui uma denúncia, neste vídeo, que ele tirou, sacou a irmã Aime do círculo de oração e colocou no rol da política, e nessa política ele se envolveu com rachadinha, envolveu a irmã, envolveu o deputado. Ora, então, tudo o que eu estou dizendo aqui é a mais pura e cristalina verdade. Então, uma pequena observação, dois pontos, eu dizendo no vídeo e ele transcreveu, eles transcreveram. Quer dizer que as chamadas ministeriais, as vocações para a seara de Jesus, para servir à igreja, para zelar pela igreja, para cuidar da igreja, para velar pela igreja, reticência, essas chamadas são chamadas que são dirigidas, mantidas pela direção da igreja, por Ailton José Alves, pelo pastor Ailton José Alves, e de acordo com as conveniências, ele retira o obreiro, envia-o para uma missão secular, interrompe a obra. Ele esquece que Jesus disse, dos pontos, convém que eu faça a obra daquele que me enviou, porque a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar, quando ninguém pode trabalhar. Então, ele está dizendo aqui que faz seis anos que a pessoa interrompeu os trabalhos de Deus e sob a autorização dele, a visão dele, ele tira e diz, olha, você não vai mais orar, você não vai mais pregar, você não vai mais interceder, você vai ser retirada daqui e eu vou botar você aqui. Deixe sua chamada em stand-by. Meu irmão, esquece que quem chama, quem capacita, quem habilita, quem vocaciona, quem supervisiona, é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Ele esquece que a Bíblia diz, ninguém que pega no arado pode olhar para trás. Mas, aí eu pergunto, dois pontos, não será uma falta de limites, uma falta de visão ou a perda da visão em pastor? É tempo de voltar e se humilhar, de pedir perdão, de chorar. O Senhor interfere, o Senhor interrompe esta chamada. Esse, deixa eu só reforçar, é o trecho do vídeo onde eu narro uma reunião que houve, ele pedindo voto para a irmã Aimé, eu repreendo, segundo a autoridade da luz, que emana da Bíblia Sagrada, e esses incircuncisos estão transcrevendo aqui nesta denúncia. Então, ele diz, por fim, eles continuando, depois de um discurso, onde continua a revolver fatos já pacificados perante a justiça, o denunciado volta a concluir o seguinte, só uma observação, ele diz, já pacificado, eu falei no vídeo anterior, pecados não confessados, pecados que não foram arrependidos, não tem perdão de Deus, ainda que a justiça venha absorver por capacidade, não é, de argumentação, de teses dos advogados materiais, mas diante de Deus, a única coisa que apaga pecado, que tira pecado, é através do sangue de Jesus. se não for assim, imediante a confissão, e eles não confessaram. Eu disse e torno a dizer, como um jumento sem freio, estão caindo no despenhadeiro, levando não somente os que acreditam, mas aqueles que não conhecem a palavra de Deus, e não agem diligentemente. A realidade é essa. Dando sequência ao vídeo, eles analisando, então, quando a liderança se arvora, eu dizendo no vídeo, e por conta e vontade própria, por vontade e contra própria, evoca para si uma autoridade sobre a igreja, que não lhe foi dada, e retira pastor, debiante do rebanho, ou vice-versa, consagra obreiro, por conveniência, porque é deputado, ou retira dirigente de círculo de oração da nobre tarefa de interceder para indicá-los e colocá-los em câmaras legislativas, está cocheando espiritualmente. E se ele não enxerga, precisa de alguém que lhe avise, e é isso o que eu estou fazendo, quando seria melhor que os seus auxiliares o fizessem. Então, irmãos, eles não ouviram essa voz. Eu vou ler aqui, e depois vem o trecho 1.4.6, e depois encerra. Mas tudo isso que eu falei, vejam o prejuízo incalculável que a reputação de Ailton José Alves, dos seus pastores auxiliares de todo esse ministério, tiveram a reputação jogada à lama. Esses homens hoje não são mais confiáveis, ninguém confia mais. Já disse aqui, torno a dizer, são usurpadores, exploradores, que se mantêm pela conveniência das mordomias e dos altos salários. Então, vamos ver aqui agora, irmãos, o que esses cinco incircuncisos, que eu vou ler agora o nome deles novamente, para você que está chegando agora, que é o José Colares Pereira Filho, Carlos da Silva Cordeiro, Josafá de Souza Santos, Daniel Constantino da Silva, Sérgio Rodrigues Gaião de Moraes. Vamos ver as bobagens, a falta de discernimento, a falta de compromisso com a palavra, com a verdade, com o evangelho, traduzidos no que eles falaram aqui. Mais uma vez, o denunciado ataca a administração eclesiástica do pastor-presidente, instigando os ouvintes e seus ouvintes a duvidarem da legitimidade do pastor-presidente de estar à frente da igreja. assim é que no trecho, aí ele diz aqui 26 minutos, 26 segundos, ao acusar o pastor de implantar um governo absolutista e imperialista e afirmar que os interesses pessoais e de grupos são prevalecentes, o que o denunciado quer, em primeira mão, é desconstruir a figura pastoral, buscando suscitar entre a membresia da igreja a insurreição contra o pastor e demais líderes da igreja. É nesse mesmo sentido que, mais uma vez, desfere fortes ataques à administração da igreja, acusando o pastor de total desvio de conduta ou cinco incircuncisos, omissos, coniventes, negligentes, mentirosos, como eu já falei. Essa foi a voz do Espírito Santo de Deus ecoando aos ouvidos do pastor-presidente para que ele não entrasse no abismo que entrou e levasse com ele a igreja e os que acreditavam nele. E, por incrível que pareça, ainda hoje ele não se arrependeu. Então, vocês escreveram isso aqui em 2017. Será que hoje vocês são capazes de pensar, pelo menos inteligentemente, que esse trabalho aqui de vocês, essa denúncia contra mim, foi um trabalho contra as ordenanças e os avisos de Deus, me usando para falar, você viu que agora, de 2019 para cá, o abismo tremendo que este homem entrou insiste em se manter, eu vou voltar a dizer, como um jumento sem freio, caindo no despenhadeiro, processos em todas, até segunda instância, levando o nome da igreja. Perceba quantos obreiros já deixaram esta igreja por conta de tudo que eu falei aqui e eles não se deram por avisados. Então, prosseguindo, irmãos, segundo mesmo, desiderato, mas sob. Vocês percebam que já houve aqui expressões em latim, já houve aqui vocábulos não usuais no coloquial, isso foi uma orientação digitalizado por um possivelmente advogado. E tudo indica porque esse advogado estava nessa audiência que eu presenciei, dessa reunião minha lá, tudo indica que foi ele quem orientou, quem escreveu e determinou que aqueles, vamos dizer assim, atores coadjuvantes assinassem essa denúncia mesmo sem saber o que estavam fazendo. Então, ele diz aqui, procura fazer um contraponto entre a chamada para a obra de Deus e a designação para missões e outras de cunho secular. Você lembra-se que ele tirou, né, um pastor, colocou na política, tirou um presbítero, colocou na política e mesmo com desvios de conduta, ele consagrou esse presbítero a evangelista? Você lembra-se do fiasco que foi os dois mandatos da irmã Aimé que perdeu nesse terceiro mandato porque o povo abriu os olhos? Os dois deputados, o federal e o estadual, que tiveram uma votação expressiva no primeiro mandato, já no segundo após essas denúncias, após abrirem os olhos o povo abriu os olhos, eles tiveram 50% da votação no primeiro mandato e nesse terceiro mandato para que conseguissem se eleger camufladamente, inclusive a esposa do pastor presidente eu flagrei, flagrei ela pedindo voto em Petrolina escalando esse homem para os sertões para entregar a palavra eu quero saber se eles agora depois das eleições estão sendo escalados pelos montes e valados pelos morros ou estavam escalados por essa direção com a intenção de buscar voto se escondendo por trás da lista do culto então a igreja continua sendo usada como curral eleitoral e vocês precisam abrir os olhos contra essas coisas então ele diz aqui que e assim o faz para sutil e sorrateiramente não é sutil e sorrateiramente não levar os seus ouvintes a uma conclusão que já preconcebera a de que o pastor está com falta de visão ou com perda de visão irmãos eu queria fazer uma observação veja só isso aqui foi escrito essa denúncia no calor da emoção em 2017 será que esses homens depois de tantos escândalos de tantas verdades que eu já repeti nos outros vídeos e vocês conhecem será que eles hoje eles fariam essa mesma acusação contra mim analisando este vídeo será que hoje eles ainda acreditam piamente de que esse pastor presidente com os seus auxiliares são homens de elevada reputação e conceito ilibado porque se for é o cúmulo do absurdo prosseguindo aqui irmãos mas não fica por aí o denunciado agora avora-se como o detentor dos oráculos divinos são os blasfemos de maneira que colocando-se acima daquele a quem o senhor conferiu a vara de Moisés eita visão a vara de Moisés só se for pra castigar vocês Deus é santo puro Deus falava com Moisés cara a cara Miriam e Arão falaram contra Moisés e foram feridos de lepra porque Moisés era um homem íntegro poderoso na palavra pergunta se Moisés se corrompeu com o faraó pergunta se Moisés meteu a mão nas riquezas do Egito e você querer comparar vocês querer comparar a vara de Moisés dizer que a vara de Moisés está na vara de Ailton José Alves isso é uma blasfêmia isso é uma cegueira isso é uma perturbação mental o pastor presidente em cima este a se arrepender e se humilhar e pedir perdão nem vou me arrepender como eu disse na reunião nem vou me humilhar não é exaltação porque não tem motivo para me humilhar para negar aquilo que eu fui usado para dizer e muito menos pedir perdão agora seu pastor que não pediu perdão veja aí o resultado e o prejuízo não satisfeito eles prosseguem não satisfeito com as acusações já dantes referidas ele agora parte para um ataque frontal direto aberto chegando olha disse que eu tinha camuflado disse que eu tinha sido sorrateiro e agora está dizendo que eu parti no mesmo vídeo para um ataque frontal isso é coisa isso é samba do crioulo doido vocês precisam primeiramente se instruir e ler a bíblia para pelo menos aprender a hermenêutica de um texto de um assunto para então apresentar um trabalho em cima falando exatamente aquilo que o autor quis dizer porque aqui vocês erraram e erraram feio eu não me escondi dei a minha cara e há sete anos eu estou aqui falando a mesma coisa chegando ao ponto de afirmar que o pastor evoca para si uma autoridade sobre a igreja que não lhe foi dada é verdade você lembra daquele hino de Esteve Jacinto o dono da igreja tem gente querendo e pensando ser o dono da igreja tem gente pensando que a igreja é sua empresa ele disse tem gente e eu digo Ailton José Alves pensa que a igreja é dele pensa que a igreja é uma empresa eu dou nome às pessoas diferente do que vocês estão dizendo aqui ao arremate ataca a própria espiritualidade do pastor claro o Espírito de Deus não habita em lugar sujo ao cravar as perguntas está cocheando espiritualmente está naquela ocasião eu diria eu disse cocheando e hoje eu digo com todas as letras ele está desviado e vocês também porque vocês não entenderam não ouviram a voz de Deus tomados pelo espírito da idolatria os trechos subsequentes no mesmo sentido sempre atacando a figura do pastor e de seus auxiliares buscando levar a descrédito a autoridade pastoral com isso é cristalina a intenção do denunciado quando para além do animus difamandes é o advogadozinho de vocês porque vocês pelo rastro que vocês deixaram apesar da orientação deles vocês são indultos então diz assim presente em cada uma das suas palavras procura levar ao discreto aquele a quem Deus colocou à frente do seu trabalho eu não sabia que compra de votos para Deus colocar uma pessoa na frente de um trabalho precisa comprar votos precisa corromper as pessoas com presentes eu não sabia não conduzindo seus ouvintes a um levante contra o pastor e demais líderes da igreja a conclusão não poderia ser outra na presente fala em vez de voz profética o que temos na verdade é uma ignóbil conclamação à dissidência olha em vez de voz profética conta se puderes vai lá na ADCara e vê quantos auxiliares quantos diáconos tanto na ADCara como na Rede Esperança e outras que saíram vai lá e conta quantas dirigentes de circo de oração auxiliares de trabalho diáconos presbíteros saíram e as pessoas e todos os membros se vocês podem contar vocês são meninos de calça curta cegos não entendes o que ler e não se submetem a orientação do Espírito Santo de Deus e eu friso agora que isso foi há 17 anos aliás em 2017 talvez até vocês tenham mudado o conceito de vocês porque se não mudaram vocês estão dando provas de que vocês não somente como Ailton José Alves se perderam no caminho item 1.4.6 na conclusão de seu discurso o denunciado diz ainda o seguinte agora concluindo dois pontos espero que essas informações levadas até você você que conhece a palavra de Deus fique atento e não se deixe ser usado ou manobrado por certos para certos fins com o pretexto de que você é ovelha e ovelha é obediente seja obediente sim mas seja sábio e não se deixe conduzir para certos fins por veredas ou caminhos que não dizem respeito a liberdade em Cristo Jesus João capítulo 8 versículo 36 se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres amém muito obrigado divulguem ao máximo este trabalho encerrando a sua prédica mais uma vez o denunciado evoca os ouvintes desafiando-os a libertarem a se libertarem como se estes estivessem sendo conduzidos ou manobrados pela direção da igreja estavam sim convoqueiros para libertar-se dessa prisão desse encarceramento e muitos se libertaram não é como se estivesse na realidade eles estavam aprisionados eu queria se o tempo fosse suficiente eu ia apresentar aqui alguns e-mails diretamente da caixa do pastor de vocês mas eu digo essa análise de vocês foi feita em 2017 diante dos fatos e das provas e das constatações de que eu falei aqui talvez se vocês forem no mínimo espiritual inteligentes vocês estão hoje envergonhados desse pífio e vergonhoso trabalho de vocês o final de sua fala porém é ainda mais eloquente no tocante a promoção da dissidência divulguem ao máximo esse trabalho e foi divulgado os cinco continentes tiveram acesso a esses vídeos e está sendo divulgado esse canal esses vídeos já estão com 10 milhões 10 milhões de visualizações nos cinco continentes para você que não sabe e deixa eu dizer Austrália Inglaterra França Portugal Argentina Paraguai Canadá Japão entenderam vocês Alemanha muitas dessas pessoas tem ligado para mim inclusive se comunicado devem ser membros que foram daqui conhecem a realidade e lamentam essa realidade e a cada dia mais a minha voz com essas verdades tem alcançado multidões ora se o recado era para o pastor e para a liderança da igreja e se esse recado segundo o denunciado tem o condão de fazê-los voltar do caminho em que estão se desviando perguntamos por que então postar o vídeo no Youtube e nas redes sociais onde todas as pessoas crentes não crentes afastados da igreja e pessoas que não confessam a mesma fé tem pleno e fácil acesso e mais por que ainda por cima conclamar a todos aqueles que assistirem ao vídeo a que divulguem ao máximo o seu conteúdo na verdade o que o denunciado tem em mira como objetivo primeiro último e único é o animus difamandi com a consequente promoção promoção da discórdia e do dissentimento entre a membresia da igreja evangélica assembleia de deus em pernambuco violando por isso o dispositivo estatutário segundo o qual é vedado o membro promover dissidência isso aqui termina o vídeo aqui a análise do vídeo viu irmãos amanhã teremos trechos de áudios meus áudios violatizados que dá somente um paragrafozinho e depois ele diz aqui do direito e do pedido amanhã a gente encerra esse nefasto capítulo mas deixa eu dizer aqui ou deixa eu chamar o nome de vocês aqui não é deixa eu chamar o nome de vocês que ofereceram a denúncia me digam uma coisa ou José Carlos Colares Pereira Filho Carlos da Silva Cordeiro Josafar de Souza Santos Daniel Constantino da Silva Sérgio Rodrigo Gaião de Moraes isto aqui é a vergonha de vocês é a prova de que vocês são fantoches vocês são mentes vazias vocês são vasos emborcados e sepulcros caiados porque tudo que vocês estão combatendo aqui e recomendaram a minha exclusão me difamando e me caluniando tudo isso hoje 2023 está cumprido integralmente deixa eu me perguntar por que dois escritórios de advocacias os melhores de Pernambuco sendo contratados para defender dos desvios de conduta e não conseguiram nos calar vocês se tivessem seguido as orientações as recomendações o pastor presidente teria levado o nome da IEDPE nos tribunais em primeira e segunda instância processos civis e criminais e o seu nome com o nome da IEDPE estaria na delegacia de combate e repressão ao crime organizado na polícia federal estaria na justiça comum na justiça criminal estaria no corpo de delito o juiz teria dado aquela sentença dizendo o seguinte me trouxeram nada de importância neste processo mas me trouxeram um monte de ironia em túlio os homens que dizem estar a serviço de Deus mas estão muito aquém das qualidades daqueles que almejam trabalhar num trabalho tão elevado numa esfera que não é material não é terrenal se eles estivessem me ouvido eles teriam seus nomes envolvidos em processos de rachadinha se eles tivessem me ouvido eles teriam feito acordo de não persecução penal então irmãos vão aprender a ouvir pacientemente a voz do Espírito Santo como eu disse espero isso aqui foi em 2017 a denúncia apresentada contra mim eu espero que vocês tenham se arrependido e hoje se sintam grandemente envergonhados porque eu acho que quem orientou vocês aqui o advogado que orientou vocês aqui até expulso da audiência vergonhosamente ele foi porque pensou que poderia agir na presença do juiz na presença do promotor como age diante diante dos indultos diante dos alienados que não são todos e diante de pessoas manipuláveis como vocês então através de um murro forte na mesa e eu estava lá quando o juiz disse pra fora esse deve ter sido o advogado que orientou vocês pra fora se não chama a polícia para lhe levar e eu estava sentado lá fora como o clima estava bem tenso chegaram dois policiais para levá-lo na porta da audiência e eu pra não dar ocasião mais pra se acender os ânimos naquele ambiente eu não registrei mas eu vi quando chegaram dois policiais agora o nome da igreja nos processos está lá tudo gravado se vocês estivessem se eles estivessem ouvindo isso teriam se livrado desse ponto negro na história das assembleias de Deus mas isso é cobrança de Deus que Deus em Cristo a todos abençoe e amanhã analisaremos aqui irmãos a descrição dos áudios que eles transcreveram meu falando através de whatsapp é um trecho menor e encerraremos essa denúncia não percam compartilhem porque isso é um documentário é fundamental é muito importante me desculpem não dá para minorar o tempo amenizar o tempo senão a gente perde o conteúdo e outra ficaria muitos vídeos eu acho que 30 minutos é um tempo maciço se interesse por esse assunto porque também diz respeito a você e depois com muitas novidades ainda entraremos na segunda parte dessa novela que é o relatório da decisão aí vamos falar de cartório consignado em cartório intimação de cartório uma série de coisas não percam que Deus em Cristo continue te abençoando em nome de Jesus e aí e aí Obrigado.